Olá, uma boa noite para você. O aumento da fabricação de embalagens descartáveis no Brasil preocupa ambientalistas. Na capital mineira, por exemplo, a criação de uma lei para limitar o uso das sacolinhas de supermercado fracassou. Qual seria a solução para o problema? E mais, os transtornos gerados pela labirintite. Especialistas dão dicas de como identificar o problema. Essas e outras informações, agora no TV Notícias. Tontura em qualquer lugar e horário. Este é um dos principais sintomas da labirintite que atinge pessoas de qualquer idade. Confira quais são as causas do problema e a forma de tratamento. Dona Neuza tem 62 anos e nos últimos meses tem sentido tonturas ao realizar as atividades domésticas. É mais a hora que está mexendo, lidando, fazendo almoço, alguma coisa, que eu preciso te pegar em cima do armário, que eu guardo as latas de timento em cima do armário, né, que eu vou pegar aqui da tontura. A idosa ainda não foi ao médico, mas ela tem uma suspeita. Acho que é labirintite, eu acho que é. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, 30% da população mundial sofre com tonturas. A mãe da Giovânia faz parte desse grupo e o problema dela foi diagnosticado como labirintite. Já faz dois anos, ela estava sentindo muita dor de cabeça, tontura e ânsia de vômito. Aí passamos por três médicos, aí foi diagnosticado que ela tinha labirintite. Após dar início ao tratamento, Giovânia disse que a mãe teve uma grande melhora. Tem hora que ela ataca, aí tem que, como é que se diz, aumentar a dosagem do remédio, mas já está bem melhor. Houve uma época na vida da Esther que ela nem dormia, também por causa dos sintomas da doença. Quando eu deitava na cama, a cama rodava. A cama parecia que eu estava tonta, parecia que a cama rodava no quarto. Aí eu fui no médico e ele falou assim, olha, está com labirintite. Aí passou o remédio, mas para mim não adiantou. Existem vários sintomas da labirintite. E para um diagnóstico correto, é preciso levar em consideração diversos fatores. A dona Wanda, por exemplo, sofre com um problema, mas demorou a descobrir o que tinha. Tudo começou durante o preparo de um simples almoço. Eu estava começando a fazer almoço e aí desliguei a chama tudo e fui sentar no sofá. Aí eu já estava tonta já. Quando eu vi, eu já estava passando pelo labirintite. Ela durou mais de uma hora essa primeira vez. Mas atenção, nem toda tontura tem relação com labirintite. A tontura é uma sensação que o paciente relata para a gente. É uma alteração do equilíbrio, certo? Então é uma sensação subjetiva. Tem várias formas de tontura. Então a gente tem que interpretar isto. Ela pode ser um tipo de rodar, que é uma vertigem. Uma sensação de desfalecimento, de desmaiar. Sensação de que está com a cabeça oca, flutuando. Então tem várias causas que podem levar à tontura. A labirintite é uma doença que afeta o labirinto. A labirintite em si, esse termo específico, é o que a gente mais usa. Só que não é tão comum a infecção do labirinto. É o que a gente usa popularmente a labirintite. Mas a principal causa que acomete o labirinto, que a gente chama vestibulopatias, labirintopatias, problemas do labirinto, está relacionado a erro alimentar, pressão alta, diabetes, certo? E os acometimentos que há mais, como eu falei, que é uma doença que chama VPPB. Que é aquela que a gente vê, que o paciente sente que tudo está rodando, que dá náusea, que dá enjoo, certo? Que acomete o sistema das sintomas neurovegetativos, da tremor, da tacardia, sudorese. Esse sim que vem com o torrino para a gente tratar. Então é aquele dos cristais que ficam girando. O paciente vai estender a roupa, vai abaixar, vai virar na cama e dá a tontura. Essa é a mais comum, que chama-se VPPB cientificamente. Mas a gente usa esse termo labirintite. O diagnóstico é feito por meio de exames e o tratamento é simples. O tratamento é o seguinte. Primeiro, é através de uma consulta para a gente fazer o raciocínio, certo? Do que está levando a ter essa tontura. Então, o diagnóstico, na maioria das vezes, está na entrevista, na anamnese, exames que a gente pode fazer. Desde um exame audiométrico, exames do labirinto, que hoje é possível ver, certo? Essas causas. Exames de imagem para descartar algum acometimento do sistema nervoso central. Um tumor, uma isquemia, certo? Que pode acometer isso, como eu disse previamente, algum problema neurológico. E exames de sangue, exames séricos, para a gente medir aquelas alterações metabólicas. Pois é, é importante ficar bem atento aos sintomas e procurar ajuda médica. Um trabalho solidário que ajuda não só pacientes em tratamento, mas também familiares de quem tem câncer ou trata a doença no Hospital de Clínicas da UFO. Você vai conhecer agora uma parte das atividades da Associação do Câncer de Uberlândia. Sérgio mora em Estrela do Sul. Ele conta que em 2015 ficou mais de um mês internado no Hospital de Clínicas da UFO. Este ano faz tratamento no hospital e, enquanto aguarda o horário das consultas e exames, fica hospedado na Associação Casa de Apoio ao Estrela Sulense. A gente vinha e ficava sem, não tinha lugar, né? Às vezes você vinha de manhã, porque sempre a gente vem de madrugada, no ônibus da saúde. Aí a gente, às vezes, tinha consulta à tarde e aí ficava ali na medicina ali perdida, né? Às vezes vinha com pouco recurso financeiramente também. Então, isso aqui para a gente foi uma benção. A Associação Casa de Apoio ao Estrela Sulense foi inaugurada no dia 30 de maio deste ano e foi criada por 16 fundadores. Bom, a ideia foi, nasceu do Pedro, né? O Pedro Popó. Ele tinha esse sonho de ter um local aqui para acolher o pessoal do Estrela do Sul que vinha fazer tratamento na medicina no Hospital do Câncer. Mas até então era um sonho, né? E isso já há 15 anos, mais de 15 anos atrás. E reuniu esse grupo de amigos, nós somos 16 fundadores, reunimos um grupo de amigos e ele expôs a ideia e nós compramos essa ideia. E hoje virou uma realidade. Nós estamos aqui desde o dia 30 de maio, atendendo em média aí de 20, 25 pessoas por dia. O objetivo dos fundadores voluntários é oferecer um local acolhedor para pacientes que aguardam atendimento no Hospital de Clínicas da UFU e no Hospital do Câncer de Uberlândia. Podem frequentar a Casa de Apoio, pacientes e familiares de algumas cidades da região. As cidades são de Estrela do Sul, Cascalho Rico e Grupiara. Então a gente está priorizando agora, no momento, a esse. São essas três cidades. Na Casa de Apoio, são oferecidas refeições gratuitas e ainda tem espaços para descanso e entretenimento. O horário de funcionamento é de 7 da manhã às 5 da tarde. Nós fornecemos um café da manhã, fornecemos almoço e um lanche à tarde. A Associação Casa de Apoio é mantida com doações, por exemplo, de alimentos, roupas, brinquedos e toda a população pode ajudar. A gente está precisando de doações e estamos precisando também de voluntários para que façam as refeições, o café da manhã. Então nós estamos precisando também de mão de obra, que é o que está nos faltando também. E estamos recebendo alimentos, doações em dinheiro, roupas também, porque a nossa intenção é fazer um bazar na casa para que possa arrecadar mais fundos para a associação. Entre os meses de junho e setembro, a Casa de Apoio ao Estrela Sulense ofereceu mais de 950 cafés da manhã e almoços. E a associação tem planos para crescer. Inicialmente, a curto prazo, nós estamos tentando conseguir aumentar os recursos e permitir a entrada de Romaria também na nossa ação social. O objetivo futuro, mais distante um pouco, é obter esse grau de OSCIP para que a Casa de Apoio se torne um trabalho voluntário, sempre, sem fins lucrativos e que nós consigamos prestar um serviço bastante efetivo para o pessoal que vem de fora, que antigamente ficava sem local aonde se pudesse ser acolhido. E eu acho que esse acolhimento é o maior objetivo da nossa casa. O aumento na fabricação de embalagens descartáveis no Brasil preocupa os ambientalistas. Na capital mineira, por exemplo, a criação de uma lei para limitar o uso das sacolinhas de supermercado fracassou. Enquanto buscam um substituto para o plástico, campanhas mostram os prejuízos provocados por ele. Nos carrinhos, elas são presença certa. As embalagens descartáveis estão em quase tudo. Guardam a comida congelada e as frescas. Estão nos utensílios de festas e até nas sacolinhas plásticas que acabam embalando tudo de novo. Na contramão do mundo, as indústrias de embalagens no Brasil apresentam um crescimento anual de 2% e arrecadam cerca de 52 bilhões de reais, de acordo com a Associação Brasileira de Embalagens. E se a produção de descartáveis cresce, os impactos também aumentam. Os impactos começam lá na extração do petróleo, que causa impactos potenciais que todo mundo vê. Poluição do mar, por exemplo, mortalidades, milhões de animais que morrem, etc. Gasta um monte de material porque você tem que ter maquinário, gasta água, gasta energia. Diversos países no mundo têm tomado medidas para reduzir o uso dos descartáveis. Na Alemanha, sacolas plásticas começaram a ser vendidas nos supermercados. Na Espanha, ganha desconto nos produtos quem não usar a sacolinha. E na América Latina, os hermanos aderiram às sacolas de pano. No Brasil, foram várias tentativas. Belo Horizonte, em 2008, chegou a proibir o uso das sacolinhas plásticas nos supermercados. Mas a lei acabou sendo invalidada por uma decisão estadual. Na Irlanda, em um ano, 90% do consumo de sacolas plásticas caiu depois que o governo taxou. Mas enquanto elas forem baratas e esse preço baixo se cruzar com a inconsciência, com a falta de informação do consumidor, nós vamos continuar assistindo a esse consumo de embalagens necessárias, que não faz falta em ninguém, que não vai melhorar a felicidade de ninguém. Uma alternativa encontrada pela França foi proibir a venda de utensílios descartáveis de plástico. A nova lei faz parte do projeto Transição Energética para o Crescimento Verde. Isso não significa o fim dos descartáveis, não. Segundo a nova lei, esses produtos deverão ser 50% constituídos por materiais de origem vegetal, como milho, amido de batata e fibras têxteis ou de celulose. A medida passará a valer em 2020. No Brasil, já existem pesquisas que seguem essa linha. A Embrapa desenvolveu um plástico filme comestível, feito de frutas e hortaliças. Além do enfoque sustentável de se produzirem embalagens biodegradáveis, comestíveis e a partir de matérias-primas renováveis, a gente incorpora o aspecto ativo nas conhecidas embalagens ativas antimicrobianas. Então o consumidor vai ingerir uma carga menor de conservante. E um outro enfoque dessa pesquisa é a substituição parcial dos conservantes sintéticos por aqueles naturais. A previsão é que o produto chegue ao mercado em até cinco anos, já que é necessário superar alguns desafios. Na área científica, é a gente colocar funcionalidades nesses filmes, torná-los impermeáveis à água, para você poder usar para outras aplicações. Isso nas questões científicas. E nas questões do que a gente já conhece, transferir a tecnologia para as indústrias. Enquanto aguardamos o desenvolvimento das pesquisas, o comportamento deve ser revisto. Iniciativa como a da Santa Casa de Misericórdia em Belo Horizonte, mostra como um pequeno gesto pode contribuir para grandes mudanças. Nós descobrimos que o grande volume de lixo produzido no hospital era de copos descartáveis em embalagens de produtos hospitalares. E aí nós chegamos à conclusão que a gente tinha que fazer alguma coisa para diminuir esse volume de lixo, que faz mal para o planeta, e também é um custo absurdo para o hospital, tanto a destinação desse lixo, quanto a compra dos copos. Por ano, os 4.356 funcionários do hospital consomem mais de 3,5 milhões de copos descartáveis. Iniciar a distribuição de canecas reutilizáveis está ajudando na redução do lixo. O consumo de copos descartáveis já caiu 20%, como de outros insumos também, como o papel, com a reciclagem do papel, essa coisa toda. A gente já tem aí uma receita de R$ 1.500 por mês, aproximadamente, com reciclagem, que a gente investe ela totalmente nessa campanha do consumo consciente. Mesmo que seja prático, uma coisa que todo mundo precisa entender. Nós temos compromisso com o futuro do planeta. Então, às vezes, é realmente assim, é preciso, às vezes, dirigir um pouco mais de sacrifício, mas é preciso fazer sacrifício, porque nós não temos outro lugar para morar. O TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Café é a sigla de Comunidade Acadêmica Federada. Para o usuário, e quando eu falo usuário, eu estou me referindo a um professor universitário, a um aluno, ou mesmo a um servidor da equipe técnica administrativa, a café significa a possibilidade dele usar serviços que a própria universidade dele oferece, serviços digitais com acesso web, e também outros serviços oferecidos por outras instituições ou outras empresas. E o ter acesso a esses serviços com um único login e senha, que é o login e senha que ele utiliza na sua instituição. Os benefícios, eles incluem uma grande vantagem na vida que nós temos hoje no meio digital, na web, que é utilizar o mesmo login e senha para acesso a diversos serviços. Então, na universidade, serviços acadêmicos, como o portal do estudante, o portal do docente, eles vão estar disponíveis a partir do mesmo login e senha. Esse mesmo login e senha vai permitir acesso, por exemplo, ao portal periódicos que a Capes oferece, uma das principais ferramentas de produção científica. Eu acredito que, a partir de 2016, todos os usuários internos já vão estar com acesso no acesso à federação operacional e, como consequência, o acesso aos serviços federados. Fim do ano chegando, hora das contratações temporárias. Os trabalhadores selecionados agora vão reforçar a linha de frente para Black Friday, Natal e liquidações de janeiro. Este ano, a expectativa de contratações é menor, mas, ainda assim, há chances para reforçar o orçamento. E por que não tentar um espaço no mercado de trabalho? Uma pesquisa da Federação do Comércio aponta que 12% dos empresários vão abrir contratações. Um número abaixo do registrado na mesma pesquisa do ano passado, quando 19% dos empresários abriram vagas temporárias. Acho que o principal fator para a queda de número de empresas que vão aderir à contratação de funcionários temporários é o momento que é de redução de consumo. Então, as famílias estão com o orçamento abalado pela alta inflação, pelo desemprego. Mesmo assim, esse período de final de ano é um período de grande impacto para o comércio varejista e, por isso, ainda existirão vagas para temporários. São esperadas mais de 7 mil novas vagas. Essa loja de um shopping da região leste da capital tem duas vagas abertas. O gerente está selecionando os currículos com muita atenção. Olha, normalmente a gente busca um funcionário bem dinâmico, que seja comprometido e antenado à necessidade dos clientes, para que possam atender eles da melhor forma possível e o cliente saia satisfeito com suas compras de final de ano. Poliana foi contratada temporariamente há uma semana para ser caixa. Mas sabe que se quiser ter destaque neste fim de ano, tem que ser proativa. Eu estou me dedicando muito para isso. Então, eu estou vindo, estou cumprindo, não só no caixa, porque eu acho que quando você é contratada não quer dizer que você tem que ficar no caixa. Mas você pode ajudar as vendedoras, vão ajudar a arrumar as calças, a vitrine. Eu acho que isso já é um ponto positivo também. Nayara sabe bem como é a rotina nessa época. Ela entrou nas vagas temporárias no ano passado e agora já está completando um ano de empresa. Vale a pena mesmo você entrar, pegar essa oportunidade, e você dando o melhor também. Claro que você vai ser efetivada como aconteceu comigo. As contratações temporárias são boas oportunidades para quem quer se recolocar no mercado de trabalho. Inclusive, as chances do funcionário ser efetivado e subir na carreira são grandes. De acordo com pesquisa da Federação do Comércio, 43,5% das empresas que pretendem contratar no fim do ano têm essa intenção. Mas é bom estar disposto para encarar os horários de trabalho diferenciados do comércio. Ainda mais quando o Natal vai se aproximando. Esta coach explica que a disposição é a chave para conquistar a vaga e ainda ser promovido a funcionário efetivo. A pessoa está buscando se recolocar e ela precisa criar diferenciais para atender essa demanda que vem surgindo. O que é criar diferenciais? Se mostrar uma pessoa disposta, uma pessoa de atitude, uma pessoa que sabe fazer um bom atendimento. Então, é muito importante a pessoa estar se atualizando e ter boa vontade a aplicar esses conceitos, essas atitudes, de forma a criar valor, que o empregador possa observar essa personalidade dela e que ela pode realmente fazer algo de diferente para agregar valor ao negócio. E com isso, conquistar uma boa oportunidade. Você sabe o que são equações diferenciais? Para quem tem interesse em saber mais sobre o assunto, acontece na UFO o décimo encontro mineiro. A repórter Gislaine Rodrigues conta para a gente sobre as inscrições. Olá, Daniela. O encontro acontece entre os dias 3 e 5 de novembro. E para ter mais detalhes, eu converso com o professor Santos Alberto, que é professor aqui da Faculdade de Matemática da UFO e também coordenador do evento. Professor Santos, explica para nós por que vocês decidiram realizar esse encontro com essa temática. É um encontro mineiro de equações diferenciais. Que coisas são equações diferenciais? Equações diferenciais são modelos de fenômenos físicos, químicos, biológicos, econômicos, meteorológicos. São modelos matemáticos que tentam representar esses problemas através de equações. Esse encontro vai permitir que pesquisadores possam apresentar avanços que eles conseguiram nas pesquisas que eles estão desenvolvendo. Também vai permitir que pessoas consigam ver o que podem fazer na prática. E vamos contar com pesquisadores do Brasil todo. Tem pesquisadores que vêm de Londrina, de Juiz de Fora, de Natal, de Viçosa, de Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, é um encontro muito importante nessa área de equações diferenciais. E na programação, além de palestras, o que mais o público vai poder acompanhar, professor? Temos dois minicursos para os alunos da gravação ou para o pessoal externo que queira aprender sobre equações diferenciais. São dois professores, uma professora de aqui da matemática e outra professora de catalão, que vão apresentar cursos mais simples para que o pessoal possa aprender. Então, agora vamos reforçar o convite, os dias e o local do evento. O evento vai acontecer do dia 3 a 5 de novembro. O dia 3 e 4 será aqui no bloco 3Q. Os minicursos vão ser no bloco 5O. O horário começa às 8 da manhã e termina às 6 da tarde. E no dia sábado vai ser no campo Umarama, das 8 da manhã até meio-dia. Vai ser no campo Umarama, devido a que vamos ter aqui um exame, o ENEM. E por esse motivo temos que fazer em outro local. E como é possível realizar a inscrição? As inscrições são feitas via o site que a gente tem disponível na internet. É só se inscrever até o dia 3. Ok, muito obrigada pelas informações, professor. É com você, Daniela. Em Uberlândia, a mínima prevista é de 20, mas ao longo do dia os termômetros podem marcar 29 graus. O tempo fica parcialmente nublado e pode chover. Veja no mapa a previsão para outras cidades. Em Ituiutaba, a temperatura varia entre 25 e 36 graus. Céu nublado e pode chover a qualquer momento do dia. Mínima de 21 e máxima de 34 graus em Ibiá. A previsão para amanhã é de tempo nublado com possibilidade de chuva à tarde. Possibilidade de pancadas de chuva à tarde em Indianópolis. A mínima prevista para esta quinta-feira é de 22 e máxima de 33 graus. Mínima de 22 e máxima de 34 graus em Vazante. A previsão é de sol entre nuvens e nada de chuva na cidade. O TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já. Atenção, senhores passageiros do voo 737 com vestido. Não deixe nada atrapalhar as férias da família fora do Brasil. O CNJ simplificou o embarque de crianças e adolescentes para o exterior. Fique atento. Além de passagens e documentos, é necessária a autorização autenticada em cartório. Para viagem internacional, menores de 18 anos precisam da autorização dos pais em duas vias. O pai ou mãe que não viajar com o filho deve autorizar o embarque por escrito. Criança ou adolescente desacompanhado dos pais precisa ter a autorização com a assinatura dos dois. Acesse o site www.cnj.jus.br barra viagem ao exterior e boa viagem. CNJ. Compromisso com você. Feriado de finados e a movimentação nos cemitérios da cidade foi longa durante todo o dia. Missas, cultos e muitas homenagens são realizadas durante a visitação de amigos e familiares aos túmulos. Para falar sobre esse momento que muitas pessoas custam a superar e outras ainda não conseguiram, convidamos a psicóloga Tereza Cristina, que é também especialista em relacionamentos. Tereza, uma boa noite para você. Boa noite. Obrigada novamente pela presença. Eu agradeço. Convite. Bom, a gente refletir um pouquinho sobre esse momento. Ah, é muito importante. É muito delicado porque ninguém espera esse momento, né? Por mais que nós sabemos que a morte faz parte da vida, ninguém está muito bem preparado, né? Não existe isso de estar preparado, na sua opinião. É muito difícil, dificílimo, né? Acho que talvez pessoas que tenham um entendimento diferenciado a respeito disso, né? Que buscam uma certa espiritualidade, né? Talvez tenham um entendimento diferente, mas preparado, preparado é muito difícil. É preciso haver entendimento, podemos dizer, compreensão, que todo mundo vai passar por isso um dia. O primeiro momento seria esse, Tereza. É, todos nós vamos passar, né? E buscar se dar o direito desse luto, né? De elaborar, porque o luto, ele é o momento que a pessoa tem para poder ressignificar a existência daquele ente que foi. Então, o luto, ele é extremamente importante, né? E na nossa sociedade, muitas vezes, não há tempo para o luto, né? As pessoas, às vezes, até no intuito bom, né? Querem dizer, ah, você tem que superar isso logo, sua vida não pode parar, né? Vida que segue, né? Vida que segue, né? Está num outro lugar, fora daqui, né? Só que cada um vai ter o seu tempo de elaborar, porque só a pessoa sabe o que aquele ente significava para ela, né? Ou o que se perdeu, né? Que, às vezes, nós temos na nossa vida outras perdas. Então, é preciso esse espaço, né, do luto para elaborar e dar outros significados, é extremamente importante. É, falando nisso, a questão de não se bloquear, a gente vê muito isso, né, Cristina e Tereza? Pessoas que se travam mesmo, tem medo de sofrer, se bloqueiam. Não digerir essa etapa da vida pode causar outras doenças, por exemplo, depressão. A pessoa não se permitir viver essa fase de luto da vida? Pode, pode causar depressão, né? Pode causar alguns sintomas psicossomáticos, porque essa dor, ela vai para algum lugar, né? Então, a pessoa pode adoecer, né? É preciso se expressar, né? É importante se expressar. Dentro daquilo que ela consiga, na sua rede de apoio, é muito importante ela expressar a dor. No luto, cabe chorar, cabe lamentar, né? Cabe perguntar os porquês, cabe depois ir trabalhando esse processo de aceitação, né? Então, cabe, assim, expressar aquilo que a gente expressa, a gente tem a possibilidade, como você bem falou, de digerir e elaborar. Aquilo que a gente guarda, né? Aquilo que a gente resiste, persiste, fica lá dentro, né? Agora, quando que você percebe que a pessoa não superou mesmo e já é um alerta, por exemplo, passaram-se anos, aí já é uma questão que é preciso se preocupar, Tereza? Sim, porque a gente percebe que essa questão que ela não superou, não elaborou de uma forma a dar sequência à própria vida, né? Porque pode ser que, dependendo do jeito que aconteceu a morte, né? Da pessoa, do ente querido, a pessoa morre um pouquinho junto. Mas se ela se nega a continuar a própria vida, né? Aí, realmente é muito preocupante. Talvez ela precise buscar diferentes tipos de ajuda. Uma delas, o apoio psicológico, né? Sim, o apoio psicológico, ele é fundamental, né? Muitas vezes, principalmente nas mortes violentas, né? Acidentes, assassinatos, fica um vácuo. A pessoa não teve nenhum tempo para se despedir, para se, entre aspas, preparar para aquele momento, né? Então, fica um vácuo, um vazio, que com a ajuda psicológica, a pessoa pode trabalhar outros significados para a existência daquela pessoa, né? O que que, eu costumo dizer, né, para clientes que passaram por isso, o que que da essência dessa pessoa que foi, né? Para além da matéria, ficou dela aqui, ficou em você, o que dela pode viver em você, né? Então, acho que o apoio psicológico nesse sentido, para a pessoa dar esses outros significados, é muito importante. Fica aí a dica, está dado o recado para quem está passando por esse momento difícil, né? Muito obrigada, viu, Tereza, por essa entrevista. Eu que agradeço. E o TVU Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook e também no YouTube. Dicas ou sugestões, basta encaminhar o e-mail para redaçãotvu.gmail.com Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho